Olá, hoje o Saiba Mais começa de forma diferente. Já deu pra perceber, não é mesmo? O responsável por esse fundo sonoro é o nosso convidado do dia, o músico e psicoterapeuta Flávio Fonseca. Melodias que despertam emoções, sons que estimulam a cognição. Vamos entender como a música influencia no ser humano. Quer saber também? Fique comigo e assista ao programa. Flávio, seja muito bem-vindo ao Saiba Mais. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Olá para todos que nos assistem. Antes da gente falar de fato o poder da música em nós, é importante a gente ter em mente o conceito em si de música. Explica pra gente. Bom, existem várias definições desse conceito e a que eu gosto mais diz que a música é a organização consciente dos sons dentro de um espaço de tempo, onde o espaço de tempo delimita a obra, como uma tela por um pintor delimita os limites. Na música, então, o espaço de tempo delimita a combinação organizada dos sons. Mas a palavra mais importante dessa definição é consciente. Essa organização tem que ser consciente, é o que faz ser arte, né? Um trem passando, por exemplo, é um som organizado, mas não é arte. A menos que um artista grave alguns segundos e faça uma montagem, uma colagem sonora usando esse som. Agora, de uma maneira didática e técnica, a música é composta por três elementos básicos. E nós trouxemos aqui uma arte para você explicar o que eles são e o paralelo com os aspectos do ser. É melodia, ritmo e harmonia. Sim, a melodia é uma sequência de notas, uma nota após a outra, chamada também de linha melódica. A harmonia é uma sequência de acordes, entendendo que os acordes são grupos de notas e que normalmente estão colocados para acompanhar a melodia. Essas duas coisas juntas já se reconhecem como música. O ritmo é tudo o que se refere a tempo, a duração de cada nota na melodia, a duração de cada acorde na harmonia, a velocidade, o andamento da própria música e também a participação de instrumentos que não tocam nem notas nem acordes, como os instrumentos de percussão, bateria, etc. Tudo isso está relacionado ao ritmo. E lembrando que pausas e silêncios também fazem parte de música, né? Sem dúvida. Hoje tivemos muitas participações, então vamos começar com a pergunta do Arthur Lopes, de Itaguatinga, Distrito Federal. Qual a influência da melodia, da harmonia e do ritmo na vida cotidiana? Bom, para responder, eu vou associar a melodia ao emocional do ser humano, a harmonia, que é uma coisa de combinação mais complexa, ao intelectual, racional e o ritmo ao físico. Então, naturalmente, ao ouvirmos cada um desses elementos, nós somos influenciados emocionalmente, intelectualmente e fisicamente. Essa é a primeira relação direta. Mas, em consultório, a gente pode também utilizar essa associação de formas interessantes, como, por exemplo, eu posso avaliar aspectos da personalidade da pessoa através do tipo de música que ela gosta. Se ela é mais emotiva, vai gostar mais de melodia, se ela gosta mais de harmonia, mais racional e assim por diante. E também pode ser usado com recomendação terapêutica. Uma pessoa excessivamente racional, seria útil que ela ouvisse mais músicas com melodia em primeiro plano, com mais harmonia elaborada, etc. Bom, a nossa segunda participação foi da Márcia Falcomer, de Águas Claras, também do DF. Música faz parte da cultura de todos os povos e religiões e de todas as faixas etárias. Comente sobre as razões. Bom, aqui nós tocamos naquela velha e longa discussão filosófica sobre racionalismo e empirismo. Afinal, de onde nós adquirimos o conhecimento? É da experiência, da vivência ou é uma coisa inata que nós trazemos? A observação parece apontar para o fato de que a música é inata, porque ela surge sempre em todos os lugares, né? E Jung, ele nos traz a informação de que ao nascer, nós já nascemos com a mente inconsciente, que já tem algum conteúdo. Embora a ciência não explique de onde vem esse conteúdo, mas nós já nascemos com o inconsciente e dele se desenvolve a consciência. Então, poderíamos supor que a música é um desses conteúdos que nós já trazemos ao nascer. Temos agora a dúvida da Larissa Ruda, de Vicente Pires, no DF. Ela quer saber. Como ocorre a interferência dos sons na mente humana? Bom, essa pergunta certamente seria melhor respondida por um neurocientista, mas eu posso dizer que as raízes dos nervos auditivos, elas se expandem pelo corpo e fazem conexões mais expensas do que qualquer outro nervo. Logo, a gente conclui que dificilmente alguma parte do nosso corpo não recebe influência dos sons. E é engraçado que pesquisas indicam que o cérebro é muito estimulado pela música, né? Estimula a cognição, rende o estudo, a concentração. Um monte de benefícios. É verdade que existem dois hemisférios e tem o tal do corpo, como é que chama? Corpo caloso. O que seria isso? Bom, os especialistas dizem que o nosso lado esquerdo do cérebro se ocupa mais dos processos racionais e lógicos, enquanto o direito dos processos mais criativos, da imaginação, etc. E unindo os dois ao corpo caloso, né? A música estimula ambos, porque, obviamente, a música transmite emoções, que mexe com o lado direito, mas a música também traz uma estrutura lógica que, para ser assimilada, precisa do cérebro esquerdo também, do hemisfério esquerdo. É verdade que os músicos têm esse corpo caloso mais desenvolvido? Bom, um músico, para ler uma partitura ou para sincronizar os movimentos ao tocar um instrumento, ele está usando o lado direito. Mas um bom músico é aquele que consegue se envolver emocionalmente e transmitir essa emoção. Então, precisa do lado direito. Ao exercitar as duas coisas ao mesmo tempo, faz sentido dizer que o corpo caloso do músico é mais desenvolvido. Uma pessoa, duas ou mais, na verdade, escutando uma mesma música, os efeitos são diferenciados em cada uma? Sim, obviamente, tem um certo padrão básico, universal, né? Foi feita uma pesquisa com uma tribo da África, em que levaram para eles ouvirem músicas ocidentais que eles nunca tinham tido contato. E as reações foram bem semelhantes ao dos ditos civilizados, né? Ouvindo uma música achando que era alegre ou que era triste, o mesmo tipo de reação. O que nos faz crer nesse princípio, nesse padrão básico, universal. No entanto, prevalece muito mais a história pessoal de cada um, a vivência de cada um, as associações inconscientes que nós fazemos dos nossos momentos felizes ou tristes com as músicas que estavam tocando na época. O Alexandre Bittencourt, da capital do Brasil, nos enviou o questionamento a seguir. A vibração sonora é o fator preponderante? Dizem que a vibração sonora, em alguns casos, produz um efeito interessante, gosto, sabor. É verdade? Eu já ouvi falar nisso, há pesquisas recentes em torno do assunto. Dizem, por exemplo, que um doce fica mais doce ouvindo sons agudos, né? Mas são pesquisas bastante recentes em andamento ainda. Uma emissora parceira da Rede Nacional de Rádio também quis participar. Vamos ouvir. Repórter Jimmy Knight, Rádio Marajoara AM, Belém. No campo emocional, a música calma e estimula? A música calma, a música estimula. Isso vai depender muito dos elementos da música, como já falamos, da melodia, da harmonia, do ritmo, o que acessa mais a personalidade da pessoa. E, com certeza, isso vai depender muito da história pessoal de cada um, mais uma vez. A gente tem falado aqui dos benefícios que a música traz, que são inúmeros, né? Mas tem alguns efeitos curiosos. Nós vamos também mostrar uma outra arte que relata, cita cada um desses efeitos que podem acontecer. Na comunicação, na concentração, nas emoções básicas, no tempo, nos movimentos, nas próprias curas de dores, né? E no paladar, que você já falou aqui. Bom, posso falar rapidamente sobre cada uma. A música auxilia a comunicação para se expressar melhor. Quem ouve muita música, quem presta muita atenção nas músicas que ouve, desenvolve mais sua capacidade de se expressar. E também aumenta a capacidade da escuta ativa, de você ouvir mais o outro e entender o que o outro está querendo te dizer. A concentração é porque desenvolve uma espécie de filtro. Se você, por exemplo, está habituado a ouvir uma música e prestar atenção, o que a flauta está fazendo, independente do cantor ou do pianista, você vai treinando essa sua capacidade, essa habilidade de se concentrar, focar num elemento. E isso favorece, por exemplo, que você consiga manter uma conversa no meio de um burburinho, né? As emoções básicas, claro, a alegria, a tristeza, a medo, etc. Isso é explorado a fundo pelas trilhas sonoras, pelo cinema, né? Imagina uma cena dramática em que você tirasse a música e botasse uma música cômica. Ou ela ia ficar ridícula, ou não ia fazer sentido, ou ia mudar o sentimento da cena até, né? O tempo parece que corre diferente, passa diferente quando estamos ouvindo música. Isso também é explorado por lojas e restaurantes, que colocam músicas adequadas para que você permaneça mais tempo no local e consuma mais, né? Verdade. E também o telemarketing e aquelas ligações que a gente tem que fazer, que colocam para a gente esperar, eles põem aquelas músicas para que a impaciência diminua. Acalma a ansiedade, né? Isso. Os movimentos são alterados com a audição da música, tanto externamente como internamente. É o que faz a gente bater o pé no chão acompanhando o ritmo de uma música, por exemplo. E internamente, até as próprias batidas do coração, elas meio que se aproximam do ritmo da música e às vezes sincronizam em função disso. E, portanto, é útil também ouvir música quando você está malhando na academia. É o exercício físico, né? Auxilia no ritmo e na batida. Isso é manter o ritmo, ajuda você a focar mais no que você está fazendo. O tempo também passa mais rápido ali e você, aparentemente, até cansa menos. Bom, dores e paladar, falei já do paladar, são temas que têm sido muito pesquisados pela neurociência, pela musicoterapia e a música tem sido muito utilizada nesses campos. Dá para precisar se a música é mais razão ou mais emoção? A razão está mais ligada à harmonia, à emoção mais à melodia. Então, depende muito de como você ouve e depende de que música também, né? As duas coisas são acessadas. Inclusive, é interessante a gente colocar a questão da letra. A letra, tecnicamente, não é um elemento da música. Ela é tomada e emprestada da poesia, da literatura. Ela atinge em cheio a razão, que é uma linguagem, e também a emoção. A poesia também traz muita emoção. Mas o que vai te afetar mais é onde está o seu foco de atenção e isso vai depender da sua personalidade. A Carolina Ribeiro, do Rio de Janeiro, trouxe para a gente uma discussão interessante. Acompanhe. É verdade que existe um padrão natural de afinação, uma frequência condizente com o tom puro da natureza? Olha, essa pergunta é muito interessante e eu vou ter que, antes, explicar um pouco o que é a frequência, né? Todo som é vibração do ar. As moléculas do ar vibram em uma determinada velocidade. E as notas musicais são aqueles sonhos em que essa frequência é regular, que é mantida ao longo do tempo aquela frequência, aquela velocidade da vibração. Quando você vai afinar um instrumento, ele com ele mesmo, uma corda com a outra, ou um instrumento com outros instrumentos de um grupo, você usa uma referência, afina uma nota e depois afina as outras proporcionalmente em relação àquela nota que foi afinada inicialmente. Hoje, está convencionado internacionalmente que essa nota de referência é o Lá em 440 Hz, ou seja, 440 vibrações por segundo. Mas não foi sempre assim. Há pouco tempo atrás, há poucos séculos atrás, não havia sequer tecnologia para medir a frequência tão precisamente de uma nota. Então, as pessoas afinavam meio que de ouvido a primeira nota e depois afinavam as outras na proporção. E daí, essa nota referência variava de 415 até mais de 450, né? Agora, existem teorias de que a afinação, a 432, ela está sintonizada com a vibração da Terra. Eu, como psicoterapeuta, já acho que muito mais importante do que a referência que você usa, é o sentimento, o pensamento do compositor, dos intérpretes e dos ouvintes. Agora nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos em seguida. Até já! Estamos de volta com o Saiba Mais, hoje conversando sobre o poder da música no ser humano. O nosso convidado é o músico e psicoterapeuta Flávio Fonseca. No bloco anterior, você falou da função terapêutica da música. Seria a musicoterapia? Sim, a utilização da música para fins terapêuticos é uma atribuição da musicoterapia. E também é legal a gente lembrar que há uma diferença entre ser musicoterapeuta e músico. Com certeza! Eu sou psicoterapeuta e sou músico. Isso não necessariamente me faz musicoterapeuta. A musicoterapia é uma especialização profunda, muito séria. Qualquer utilização da musicoterapia tem que ser feita com uma pessoa credenciada para isso. Eu sou psicoterapeuta, mas como sou músico também, eu utilizo meus conhecimentos de música para melhorar a minha escuta, para avaliar a personalidade das pessoas. É verdade que existem músicas que deixam a gente para cima e outras que nos deixam tristes? Ou tem a ver realmente com a experiência de cada um? A gente não pode fazer uma tabela matemática para isso. Tal música causa tal efeito, tal música cura tal doença. Isso não existe. O máximo que se pode tentar é uma aproximação, uma generalização. E aí essa generalização passa por isso. Música em tom maior causa alegria, música em tom menor causa tristeza, um acorde consonante dá equilíbrio, dissonante traz desequilíbrio. De uma forma bem breve, fala aí o que é acorde consonante e dissonante. É todo mundo que entende. O acorde consonante é aquele formado por notas que têm a frequência proporcional entre si. E quando as notas não são proporcionais, a frequência delas não é proporcional, é um acorde dissonante. O Juan Pablo de Itaguatinga, Distrito Federal, nos enviou esta pergunta. Existem ritmos musicais específicos para tipos específicos de transtornos psicológicos? É, por coincidência, né, é o que a gente estava acabando de falar, né, que essa tabela matemática dizer que tal música resolve tal doença, isso não tem como existir de uma forma, assim, tão precisa. Isso vai depender muito da história de cada um. Então a gente pode usar essas generalizações apenas como ponto de partida mesmo. É interessante que tem estudos que mostram que uma pessoa que é afetada por um tipo de demência, alguma limitação de saúde, a memória musical é uma das últimas a serem perdidas, a desaparecer. É curioso, né? As pesquisas têm demonstrado que a nossa memória não é unitária. Nós temos vários tipos de memória. E que a memória musical, ela se aloja no cérebro num lugar diferente das outras memórias. O William Daniel, de Cruzeiro, no DF, veio com a seguinte dúvida. Como a musicoterapia ajuda no acompanhamento do autismo? De diversas formas. Ajuda na comunicação verbal e não verbal. Ajuda diminuindo hiperatividade, os movimentos estereotipados. Ajuda desenvolvendo mais a criatividade, a organização dos pensamentos. Enfim, há um monte de benefícios no caso. O espectador Alexandre Bittencourt fez mais um questionamento. Veja só. Sabemos que a música influencia os diversos sentimentos do ser humano. Mas qual trabalho está sendo realizado para os deficientes auditivos nesse caso? Difícil, hein? É, mas é muito interessante essa pergunta. Para começar, a gente tem que lembrar que a música, os sonhos, não nos afetam apenas através dos ouvidos. Quando você vai numa festa, numa balada e tem aquele som tum, 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 que você sente como um soco no estômago, você está sentindo o efeito das ondas sonoras, da vibração do ar, direto no seu corpo físico. Essa é fácil de sentir porque o tum, tum, ele é muito forte e muito grave. Mas todos os outros sons estão afetando todas as suas células. Então, independente do ouvido captar ou não, você está sendo afetado pela música. O ouvido serve mais para decodificar, transformar aquilo em uma mensagem compreensível. Nossa próxima participação é do Alexandre Lacerda, de Águas Claras, DF. Uma pessoa cega sofre influência diferente da música em relação a quem enxerga por conta do aguçamento da audição? Bom, existe aí um mito que a gente precisa esclarecer. Uma pessoa deficiente visual, ela passa a prestar mais atenção no que está ouvindo, ela pode até se exercitar mais a conseguir entender melhor o seu entorno através do que está ouvindo. Mas não há um aguçamento orgânico da audição, isso é mito, né? Na verdade, todos nós deveríamos prestar mais atenção no que ouvimos. Verdade. O Cláudio Martins, de Valparaíso de Goiás, não ficou de fora e fez a sua pergunta. Quais são as evidências científicas da musicoterapia no período gestacional e sua influência no desenvolvimento e preparo do bebê para o nascimento? Bom, o ouvido do bebê é formado por volta da 21ª semana. Mas como acabamos de ver também, o som não afeta apenas através do ouvido. Então, desde a fecundação, aquele ser já está sendo afetado pelos sonhos. Por isso, é muito importante o cuidado da mãe com o tipo de música que ouve, que permite no ambiente, evitar ambientes muito barulhentos. E uma coisa fundamental, principalmente do ponto de vista da psicologia, conversar com o bebê, para que o bebê vá se acostumando com o som da voz da mãe e o carinho da voz da mãe. E não só a mãe, todas as pessoas que estiverem por perto. Completando essa ideia do Cláudio, a Ludmila Suade, de Águas Claras DF, tirou a dúvida a seguir. Qual a influência da musicoterapia na primeira infância? Eu diria que é a mesma que a gente deve ter durante a gestação. Cuidado com o tipo de música a que as pessoas são submetidas. Na verdade, eu acho que em qualquer idade a gente deveria ter cuidado com as músicas que ouve. A participação do DF continua em peso. Agora é a vez da Danila Mantovani, do Guará. Qual o impacto da música em crianças deficientes, expostas a alto nível de estresse? A música pode acalmar, a música pode ajudar na integração social, a música ajuda no desenvolvimento emocional, na comunicação, enfim, são também muitos os benefícios. Ela até facilita na questão de medicação também, né? Quando você vai medicar, às vezes a criança está um pouco irritada, e você coloca uma música, ela calma e a mãe tem mais facilidade de medicar. Sim, perfeito. Temos a última participação do DF, também do Guará. É do João Mendonça. Já existe algum estudo em torno da utilização da música na área da puericultura? O que é puericultura, primeiro de tudo, né? Todos aqueles cuidados que se tem com o bebê no começo, inclusive de medições. Então, obviamente, está incluída aí a avaliação da função auditiva no bebê. E, mais uma vez, é ainda a mesma resposta, é curioso, né? Que todos estejam preocupados com isso, que é o cuidado com a música a que se submete o ser. Que tipo de música se ouve em todas as idades? Falando um pouquinho agora dos músicos, puxando um pouco o seu lado. No processo da criação musical, o estado emocional do músico influencia na elaboração da música? Muito, muito mais, até do que a gente pensa. Porque, na verdade, o nosso inconsciente participa muito mais nas produções artísticas do que a consciência. Mesmo que o músico não se aperceba e nem acredite nisso. Mas tudo aquilo que nós absorvemos de conteúdo durante a vida toda, aquilo que está no que o Jung chama de nossa sombra, que está escondida em camadas do inconsciente, aquilo brota através de sonhos, através de atos falhos, através das projeções, de vermos defeitos que são nossos nos outros e, obviamente, através da produção artística. E dentro disso existe a psique, que é? A psique, ou psique, tanto faz, ela é a totalidade dos processos conscientes e inconscientes da nossa mente. Para a gente encerrar, Flávio, você trouxe aqui algumas metáforas interessantes sobre o assunto. Vamos lá, conta para a gente. Eu gosto muito de usar essas metáforas. Uma delas é que nós somos notas musicais. Cada um de nós tem a sua frequência, podemos chamar assim. E nos nossos relacionamentos, nós estamos criando consonâncias ou dissonâncias, né? Mas é interessante que quando se estabelece numa relação uma dissonância, nós podemos, agregando outros elementos, nós podemos transformar aquela dissonância numa parte de um acorde bonito. E esses elementos podem ser a compreensão, a gratidão, o perdão e vários outros elementos que são muito importantes para o equilíbrio psicológico e, portanto, para nos transformarmos, transformarmos nossos relacionamentos em mais bonitos e mais musicais. Uma outra metáfora é que na música, a gente tem passagens de repouso e passagens de tensão. A música vem com acordes tranquilos, de repente um acorde que cria uma certa suspense e se resolve no acorde seguinte e assim por diante. E na nossa vida isso também acontece. Nós temos fases de calmaria e fases com mais problemas. Mas se a gente encarar a nossa vida como uma música em que, depois de um problema, geralmente vai vir um acorde de resolução, vai vir um outro momento de calmaria, ou se encararmos esses momentos difíceis como momentos de aprendizado, de crescimento, nós estaremos realmente compondo uma música mais bonita na nossa vida. E uma última metáfora que também é interessante, é no que falamos no começo, né? dos elementos melodia, harmonia e ritmo, para que uma música seja boa, tem que estar com os três equilibrados. E é o que busca todo compositor, fazer uma música que seja bonita, melodicamente, harmonicamente e ritmicamente. E se isso é relacionado ao nosso emocional, intelectual e físico, nós também na nossa vida devemos procurar equilibrar esses elementos em nossa vida. Claro que temos outros elementos, outros aspectos na nossa personalidade, mas se pelo menos nosso emocional, nosso racional e o nosso físico estiverem equilibrados, nós teremos mais saúde, mais bem-estar e viveremos melhor. Flávio, obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço o convite para estar aqui e a atenção de todos. E a gente não podia perder a oportunidade de você, como músico, fazer a nossa música de encerramento. Por favor, pode pegar seu violão e já se preparar. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio www.redenacionaldirradio.com.br Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. www.redenacionaldirradio.com.br www.redenacionaldirradio.com.br